Oi gente, tudo bem com você? Sejam bem-vindos a esse canal Menome Suzy. Tô aqui de idade nova, unhas novas, cabelo novo, é... A vida é feita de mudanças e nada como um novo ciclo pra gente dar uma mudada, dar uma sacudida na poeira, não é mesmo? A nossa iluminação aqui ainda não está completa, amanhã tá chegando um pouco mais de luzes que eu encomendei aqui pros nossos perfumes, pro nosso espaço, tá gente? Então só um pouquinho mais de paciência que vai melhorar. Hoje eu trouxe pro nosso vídeo todos os perfumes que eu tenho da Brand Collection, todos os contratipos nos frasquinhos que imitam os perfumes originais. Eu tenho aqui em casa, além de Brand Collection, eu tenho o Built Brand também, que eu não sei se é do mesmo grupo, da mesma companhia, eu não consegui uma fonte oficial que me garantisse isso, tá gente? Então eu tô trazendo também, porque os frasquinhos também imitam os originais, também são perfumes inspirados, tá? E no mesmo lugar que vende Brand Collection, vende Built Brand, New Brand... Então eu acredito que pode ser que façam parte sim do mesmo grupo. Quem for de São Paulo e tiver fácil acesso ao Metrô Liberdade, descendo ali no Metrô Liberdade, bem pertinho naquela avenida, naquela rua Galvão Bueno, onde tem galerias, onde tem a Feirinha da Liberdade, ali tem uma galeria chamada Sobo Plaza. Na loja 3 é onde eu comprei a maioria dos meus Brand Collection. Eles têm um preço justo, eu compro ali a 60 reais cada frasquinho de 25ml, e eles têm uma infinidade de coisas, têm perfumes originais, têm perfumes inspirados, têm hidratantes originais e inspirados, Victoria's Secret e outras infinitas marcas lá. Pesquise antes de comprar, porque tem muita diferença de valor, tá, gente? Tem gente que revende, tem locais que revendem, mas a diferença sim, muitas vezes, é o dobro de um local para o outro, tá? Já comprei no Mercado Livre também por 50 e pouquinhos reais, mas tem frete, então vocês comprem aí de pessoas que não cobram preço muito exorbitante, tá bom? Eu gosto muito de comprar lá nessa galeria, porque além do preço ser acessível, eles têm testers desses perfuminhos aí da Brand. Então você pode testar, ver se gosta, dar uma volta ali pela galeria mesmo, e volta para pegar depois se gostar. Eu tenho duas coisas importantes a falar para vocês antes da gente começar com os perfumes, tá? Primeiro, que alguns deles deixam a pele um pouco oleosa, nos primeiros 15 a 20 minutos. Então vocês precisam ter em mente isso, tá? Que alguns vão deixar sim a pele bem oleosa, ou você vai ter que dar uma esfregadinha ali, só que daí isso tira um pouco a fragrância da pele, né? Ou esperar secar essa oleosidade aí. Passa, seca, mas vai levar de 15 a 20 minutos. Outra coisa importante que eu tenho para falar para vocês é que nenhum brand collection vai substituir o perfume importado, tá? Então se você é uma pessoa que já utiliza uma fragrância importada e vai para um brand collection, não vai esperando exatamente a mesma qualidade, a mesma fixação na pele, porque não vai ser igual, tá, gente? Eu estou trazendo aqui a título de curiosidade, ou para aquelas pessoas que têm interesse em conhecer o caminho olfativo dessas fragrâncias, verem como é que é, verem se vai gostar, porque afinal de contas, verem se vão gostar, né? Porque afinal de contas, esses perfuminhos aqui, eles são mais acessíveis do que os originais. Então para fazer testes, para ver como é que é, né? Se vai se dar bem com o cheirinho e tal, é bacana, é uma boa alternativa sim, tá? Mas não estou dizendo que eles vão substituir, que você deve deixar o seu perfume original e comprar um brand collection, não é por aí, tá bom? Também acho ótimos para a gente presentear aquele pessoal mais da gente mesmo, aquele pessoal assim que não tem muita frescura, que não vai se importar em receber um perfume similar. Acho uma delícia de presentear com ele. Chega de conversa e vamos às fragrâncias. Eu começarei esse vídeo com o Built Brandy número 25. Ele é inspirado no 212 Vip Rosé. Eu tenho um vídeo aqui no canal, que é um dos mais assistidos, inclusive, onde eu comparo cinco perfumes que lembram o 212 Vip Rosé, o original, tá? E o Built Brandy, para mim, nesse vídeo aqui, ele ficou muito bem colocado. Assiste lá que vocês vão se surpreender. A similaridade aqui está absurda. Ele tem a nota de Champagne Rosé, ele tem rosa, ele tem almíscara e ele tem madeiras. Aqui também tem um toque de pimenta rosa, mas é só um toque, tá, gente? Essa nota não se sobressai. Se você sonha com o 212 Vip Rosé, esse daqui é um dos perfumes que eu recomendo fortemente, devido à similaridade, à qualidade. Ele não vai te desapontar. E o desempenho dele eu acho muito bom, para um similar, para um inspirado, baratinho. Ele fixa por seis horas na pele, tá, gente? Seis horas ele está lá, bonitinho. E ele irradia, exala aí de 30 a 40 minutos. E a caixinha dele aqui é essa aqui, tá? Então, ele é muito bom. A caixinha também é muito boa, forte, resistente. Aí vem com reforço, tá bom? É o 25 da Built Brandy. Quer algo um pouco mais doce, um pouquinho mais imponente? Que tal o 335 inspirado em My Way Floral? Esse é o My Way menos intenso. Eu não tenho My Way Floral em casa, tá, gente? O que eu tive foi o My Way tradicional, o Eau de Parfum. E eu posso dizer para vocês que esse perfuminho aqui me deixou com muita vontade de ter o My Way Floral original. Embora seja muito parecido com o cheirinho do Eau de Parfum, esse daqui me deixou com a ideia, assim, de um cheiro mais verdinho do Neroli, por exemplo, tá? A tuberosa emborrachadinha está aqui, só que ela não está tão impactante. Tanto a baunilha quanto o cheiro amadeirado estão mais leves. Eu diria que esse daqui é um My Way para primavera, verão. Dá para usar tranquilamente, porque ele não é sufocante, tá? Não toma conta do ambiente inteiro. O cheiro é inconfundível. Claro que só não vai ter aí a mesma qualidade de notas, tá, gente? E ele fixa em mim aí por seis horas tranquilamente. Essa é a caixinha do 335, tá? É a caixinha Brand Collection também. Todas elas têm reforço, todas elas são muito firmes, tá bom? O próximo que eu trago aqui é o 0348. É o Delina La Rosé. Ele é inspirado em Delina La Rosé. O frasquinho é cheio de detalhes, tá, gente? O tassel é um pouquinho mais grosseiro, sim, mas a gente não dá muita importância para isso, porque o que tem aqui dentro é muito gostoso. Eu não conheço o original nem o Decam, tá? Eu primeiro quis conhecer o da Brand. O que eu tenho aqui em casa é um contratipo da Parfum do Lina. O Lina é inspirado em Delina ou de Parfum, tá? Que é um Delina um pouquinho mais forte. Esse daqui é o Delina La Rosé. É mais suave. Assim como o My Way tem uma versão floral mais suave, o Delina também tem, que é esse Delina La Rosé. Ele é um floral frutado fresco de rosas almiscaradas. Tem um fundinho amadeirado também, mas ele tá um pouco mais fresco, ele tá um pouquinho mais versátil do que o contratipo do Delina ali que eu mostrei pra vocês, porque aqui não tem a nota de ruibarbo, tá? Eu sinto aqui até um toque levemente aquoso, que eu não sinto no contratipo do Delina ou de Parfum. Mas assim, não é nada que causa enjoo, não é nada assim que vá pra um lado marinho, nada, nada. É aquoso, tá, gente? Não é aquático. E esse aqui, ele peca um pouquinho na performance. Ele fixa aí mais ou menos umas quatro horas em mim, tá? Mas como é de 25ml o frasquinho, é muito tranquilo de carregar na bolsa, tá, gente? Olha o tamanho. Cabe na palma da mão. Adoro, acho uma delícia esse perfumizinho aqui. Essa é a caixinha dele. É num rosinha bem suave, bem delicadinho, que talvez fique até meio esbranquiçado aqui na luz pra vocês, mas é um rosinha bebê, tá bom? O próximo é o 021, inspirado em Coco Mademoiselle eau de Parfum. Gente, eu ganhei de uma inscrita muito querida, inscrita e cliente que compra meus decans também. Eu me apaixonei por esse cheirinho aqui, porque eu já tive um decan do Eau de Toilet. E eu acho esse perfume aqui, o 021, mais parecido com o Eau de Toilet do que propriamente com o Eau de Parfum. Eu acho ele mais cítrico ainda do que o Eau de Parfum, com essas notas alaranjadas. A rosa está jovial, quase fresca. Traz aqui também uma baunilha mais adocicadinha do que no próprio Eau de Parfum. E o amadeirado do patchouli aqui está menos intenso também. O perfume todo em si está mais alegre, sabe? Eu até vou aproveitar porque eu estou sem perfume hoje. Que delícia! Gente, eu sou apaixonada pelo Coco Mademoiselle eau de Toilet. E esse aqui me lembra demais dele. Minha querida inscrita, muito obrigada pelo presente. E a caixinha dele está aqui, ó, gente. A caixinha até lembra Coco Mademoiselle mesmo, né? Aqui, ó, que graça. Recomendo muito, está com uma qualidade maravilhosa. E só para reforçar, gente, é Dream, Dream Brand, tá? Não é só brand, esse é Dream Brand Collection, tá bom? O próximo é o 026. Em qual será que ele é inspirado? Não tem como confundir, né, gente? Ele é inspirado, claro, em Lanouie Tresor. O Lanouie Tresor, o Eau de Parfum, é um âmbar baunilha. E eu tenho um vídeo aqui no canal, aonde eu comparei os dois, tá? Se você gosta muito desse perfume, assiste lá que vale a pena. A similaridade aqui é muito boa e eu gostei da qualidade das notas aqui também. Tem quem eu ache um perfume gourmand ou gourmet, mas eu não sinto aqui vontade ou lembrança de algo de beber ou de comer, tá, gente? Eu não chego a salivar com essa fragrância aqui. Embora ela seja incrivelmente doce, tenha nota de morango, de caramelo, tenha bastante notas comestíveis, digamos assim, eu não salivo com ele, tá? E olha que para quem não gosta tanto de perfumes doces, está bem usadinho, né? Tem aqui também baunilha, patchouli, é um perfume super doce, super envolvente. E assim como o original, eu não me arrisco a usar essa bombinha aqui, a não ser que seja numa noite mais fresca ou num dia de temperatura bem amena, um friozinho, porque senão eu não tenho coragem. E aquilo, né, gente? Duas borrifadinhas. Vou tentar mostrar o detalhe aqui para vocês, ó. Tem uma florzinha aqui. O frasco é uma graça, é um mimo, é super caprichado. E a caixinha é assim, tá? 026 da Built Brand. Eu acabo tendo mais Built Brand, né, gente? Por dentro ele vem que nem a caixinha do Lula no Itressor, ó. Ele vem com esse formato para o diamante se acomodar ali e não ficar balançando. Muito bom. O próximo é um que eu não tenho aqui em casa ainda para fazer a comparação, mas que eu garanto para vocês que é bastante similar. Eu estou falando aqui do queridíssimo 43 da Brand Collection. Não tem como pegar esse frasquinho aqui e não lembrar da Flávia Amor. Quem acompanha o canal da Flávia, quem é inscrito da Flávia, sabe do que eu estou falando, sabe da paixão dela pelo perfume Alien. E esse perfume aqui, gente, ele passou até no crivo dela, que é profunda conhecedora dessa fragrância, tá? Então, assim, a similaridade está muito boa, a qualidade está ótima. Já usei bastante. Ele está aqui pela metade, tá? Alien vem classificado como um âmbar amadeirado, mas o que se destaca aqui é a floralidade, esse lado das flores. É o jasmin sambac, que é icônico nesse perfume. Quem conhece Alien e passa por uma pessoa usando essa fragrância aqui, automaticamente, na hora em que sente esse cheiro, gente, não tem, é inconfundível. O Angel, da mesma grife Mugler também, tem um patchouli inconfundível. Quem cheira Angel... Nossa, falando nisso, eu vou mostrar para vocês um aromatizador de ambiente que eu comprei, que tem o cheiro do Angel. Foi muito sem querer. Só para concluir, a similaridade aqui, como eu falei, está muito boa, a qualidade está muito boa, e eu chego a me emocionar quando eu pego, assim, um perfume tão similar. Porque Mugler é, junto com Kenzo e junto com Dior, são as minhas três casas de perfumaria favoritas do planeta. Um sonho de consumo é ter tudo que eu puder dessas três grifes. Aqui tem jasmin sambac, como eu falei, tem amber, né, porque ele é um perfume ambarado. E ele tem também a madeira de cashmere que traz um conforto aveludado para essa fragrância aqui. Ele tem também um leve cheirinho de uva lá no fundo, sabe? Quem gosta de perfume suntuoso, adocicado, que domina o ambiente inteiro, tá aqui. Mas assim, gente, é para o frio ou para noites frescas, tá? A caixinha dele vem assim, ó. É uma caixinha sem muitas cores, sem muito enfeite, tá? Reforçadinha também. Fui lá buscar para mostrar para vocês. Gente, o cheiro do alien para casa está aqui. Esse é um produto que eu peguei no supermercado, no Saint-Marché, para quem é aqui de São Paulo, tem Saint-Marché espalhado aí pela cidade. Ele é da marca Mato Doce e o aroma aqui é Madras. Gente, eu peguei no mercado, comecei a cheirar, gostei de todos. Todos são maravilhosos, tá? Mas na hora que eu cheirei esse daqui, eu disse não, não é possível. Fixa bem, é um cheirinho maravilhoso. Dá para borrifar na parede, na cortina, no sofá, onde você quiser. Eu prefiro borrifar em superfícies porque o cheirinho fixa mais e dura mais do que simplesmente no ar, tá, gente? É uma dica aí. Olha, maravilhoso. Aqui vem 500ml, tá? E eu paguei 49,90. É, 49,90 nesse, nesse, ai meu Deus, faltou o nome, nesse borrifador aqui, nesse produto, tá? Olha, se você ama a área como eu, não perde, tá? Dá uma olhadinha no site, gente. De repente, pelo site eles vendem também ou pelo Instagram, tá? O nome é Mato Doce. Até botei nos meus stories ontem, não sei se vai estar ainda, tá? Mas botei lá nos meus stories pra vocês. E o último que eu trago aqui é o 022 da NYX Cents. Não sei se é assim que fala o nome dessa marca, tá, gente? Tá aqui a caixinha, ó. Eu sei que em tudo que é lugar que eu vou que tem Brand Collection, New Brand, Built Brand, tem essa marca também. Então, não sei se é do mesmo grupo, até porque é sempre a brand que faz frasquinhos inspirados nos originais, né? Então, pode ser que seja aí do mesmo grupo, não tenho certeza. Se você souber, fala aí pra mim, tá bom? Eu quis trazê-lo porque é uma fragrância muito boa, tem uma ótima qualidade e eu não vou conseguir falar de similaridade, gente, porque eu não tenho nenhuma das bolsinhas de Marc Jacobs, nunca tive contato com nenhum decão ou com algum outro contratipo, tá? São três décadas e esse daqui é inspirado no Eau de Parfum, que é um âmbar floral. Traz ameixa e eu sou completamente apaixonada por fragrâncias com ameixa. Traz também uma nota de açafrão aqui, diferente, né? Ele acaba trazendo aqui também jasmin sambac, rosa búlgara. A rosa búlgara traz tons mais avermelhados e ele traz aqui também vetiver e âmbar. Esse perfume é super sensual, é bem forte e fixa por horas, ele fixa o dia inteiro na pele, tá, gente? Também só uso, assim, noites amenas, temperaturas amenas, dias bem frios, mas é uma delícia, é bem docinho. Eu não tenho como fazer um ranking de similaridade pra vocês, porque eu não tenho todos os originais, mas o que eu posso dizer pra vocês é que esses sete perfumes que eu trouxe hoje nesse vídeo arrasam. Então, se você quer conhecer alguma dessas fragrâncias, mas não tem condições de comprar o original, esses aqui, eu acredito que sejam boas escolhas, sim, tá? Ou quer presentear alguém aí que não tem problema em ganhar perfumes similares, contratipos, eu acho ótimos todos esses que eu trouxe aqui. Me contem se vocês têm algum desses, se vocês gostam também e quais mais vocês me recomendam conhecer. Muito obrigada quem chegou ao final de mais esse vídeo comigo, um beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo, se Deus quiser.